Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoros de Mê Eu sou o Eza e hoje é dia de Anadibu Com o Norte da Academia 3 Episódio 4 Esse episódio foi muito foda Eu já vou estar comentando dele aqui com vocês Mas antes eu quero que vocês deixem o like, comentem, compartilhem Velho, porque esse episódio foi foda demais Eu queria muito ter visto esse episódio em HD Infelizmente eu não vi em HD Porque ainda não achei em HD Mas assim que terminar de gravar esse vídeo eu vou procurar pra ver em HD Porque, mano, preciso ver que ela não tem HD Se você não é inscrito eu peço que se inscreva pra estar assistindo o canal E é isso aí galera, vamos lá Porque esse episódio começou de onde parou Com os vilões invadindo Mas nós vimos um pouco antes que o Aizawa estava com os alunos que estão de recuperação E ele corre aí pra ajudar os outros alunos Só que o que acontece, assim que ele vai correr Ele é surpreendido por um vilão que dá nele uma porrada E ele não apanha mais durante o episódio Ele deve ter ficado inconsciente Mas toda hora que a gente precisa desse Aizawa Ele está inconsciente, pelo amor de Deus Toda hora, eles parecem que só apanha nessa merda, né? E vamos continuar Nós vemos os outros heróis Ele agindo da Turma A e da Turma B Vemos que alguns heróis da Turma B estão incomodados com essa situação de ter que fugir Então eles falam Não, vamos pra cima porque eu tô cansado de fugir A Turma A sempre encara Nós vemos também que os vilões que estão atacando Eles estão seguindo uma ideologia do Stain, fraga Então eles estão querendo provar que os heróis são imundos Algo do tipo assim E que os heróis não prestam Depois disso, nós vemos que a tia do Kota Ela tá preocupada com ele E o Deku vai lá atrás dele Assim que o Deku chega lá Ele acaba salvando o Kota Porque o Kota, ele ia ser morto Pro mesmo cara que matou os pais deles Fazia muito tempo que eu não via o Deku tão impotente assim contra alguém O Deku tentou de todas as maneiras Dar uma surra no cara, só que não conseguiu Ele pensou em fugir Só que ele viu que seria impossível Então ele decide usar 100% do All For All Aquele socão fortão, fraga E simplesmente o cara não acontece nada, fraga Esse cara é muito forte Tanto que ele matou os pais do Kota Então não deve ser qualquer um Esse cara ele simplesmente mata por gostar de matar E ele acabou falando uma coisa muito interessante Ele falou que está atrás do Bakugou Por que que os vilões querem o Bakugou? Será que os vilões vão levar o Bakugou pra ele ser do mal? Será que o Bakugou vai ficar do mal? Tipo, vamos lá, vamos pensar Eu sei que quem não agarra deve estar sabendo Mas quem não lê ainda não sabe Então evite spoiler nos comentários O Deku com o braço quebrado Ele não consegue fugir com o Kota Ele decide enfrentar o herói O vilão na verdade E consegue usar o All For All 100% de novo com o braço quebrado Mano, deu até dó no Deku O Deku estava perdendo Ele estava tentando só segurar o vilão Para que o Kota conseguisse fugir Só que o Kota acabou não fugindo E acabou utilizando o poder dele para tentar ajudar o Deku Só que não funcionou E o Deku acabou ganhando mais motivação E deu um soco de 1 milhão por cento E conseguiu derrotar o vilão Mano, 1 milhão por cento Mano, eu quero ver muito essa cena em HD Eu não parei eu pensar em se foi muito protagonismo ou não Mas é possível o Deku fazer assim Porque a gente sabe que ele tem um poder Que é capaz de fazer isso Mas eu quero ver esse episódio de novo Porque, mano, foi muito foda Essa parte principalmente em HD Mano, o Deku está muito forte Eu quero saber qual que é a parada do Bakugou Por que os dois são interessados no Bakugou Por favor, não deem spoiler aí Quem sabe Quem não sabe pode teorizar Porque aí é da hora E vimos também o Bakugou e o Todoroki Eles vão lutar contra um vilão lá Os dois juntos Então vai ser foda Eu achei estranho Por que o Todoroki não estava tampando a respiração Na parte do veneno Só ele não estava tampando Por alguma razão ele tem uma imunidade a veneno Como assim? Ou foi só um erro mesmo? Porque todo mundo estava tampando Aquela menina da turma A que consegue fazer os objetos Ela acabou fazendo um monte de máscara de oxigênio Para todo mundo da turma A e B que estava presente Eu estou muito ansioso para o próximo episódio Eu quero ver se o Deku realmente derrota esse cara Porque o Deku ficou todo arrebentado, mano O Deku está fudido E eu recomendo que assistam esse episódio Foi muito foda E vocês que não assistiram o vídeo de Coelho ou Katati Mano, o vídeo está muito foda Vai estar passando aqui em cima no card E é isso aí, galera Passa nos canais parceiros Passa também na Família para o Otaku Então é isso aí Até a próxima Valeu, fui!